A CIDADE NO BRASIL 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 Com o teu ar Tem mil e uma cores E um brilho de cantar Cantando o pianinho Com seu tom celestial Acordando o baixinho Que estamos no carnaval Fazem-nos sentir felizes E para sempre recordados Por manter-nos as raízes Dos nossos antepassados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O assunto é uma jovem solteira Que quis levar toda a sua vida E só depois de fazer muita janeira Ela se sentia um pouco perdida E nas voltas que o mundo sempre deu Pensando em deixar-me trabalhar Certo dia nova vida conheceu Ao convinto do amor vai parar Venha comigo esta vez Nova vida nova espreita Tudo o que é namorar No convinto com pratos e fleiras Já está tão calmo o convívio Ao convívio tudo em crescer Mas já não tem o pé de ver Que a beleza viva também Mára extensão Esta é a tal dozela Vai ver se já chegou o pão Deixa-me sozinha com ela Bom dia Bom dia Então, o que atrás por cá Será a mesma vocação? Amado, eu não sei O que eu sei É que eu estou farta De lavar janelas Paridos e chão Se no meu pensamento não falha Se não é motivo Para vir para freio Não, não é Se a senhora trabalhasse Da maneira que eu trabalho Ai, a senhora não falava dessa maneira Mas a senhora tem assim tanta luta Trabalha tanto como está a contar Ouça, sem trabalho E ainda lhe digo mais uma O meu patrão Ele é um filho da puta Que ele nunca me deixa parar Ouça Ai, que tal conversa de bruta Isto deve ser cá De que não dá ninguém Credo menina Olha que eu sempre Cá usamos uma linguagem Mais abonial Ai, a padrão Estava a me desculpar Mas aí cá Sou uma gaja muito nervosa Bom Se for só desta vez Não faz mal Ah, pronto Agora Quanto à vossa devidosa vocação Eu vou chamar o nosso diretor espiritual Para aprofundarmos mais esta questão É, sigamos enfim falar Ah, mas isto não é praga É luta para sofrer E esta faz a mal Bom dia Bom dia Que eu estou me designa Caraca Bom, só Mar A senhora chamou Sim, chamei-te à minha beira Para consultes essa moça que chegou Com intenções de seres freira Então, menina Diga-me lá Eu sou o tipo de pecados Assim como certas ações Desliares Ah, ah, seu padre E vou-te dizer tudo Tudo Olha E tive para aí Doze e meia de namorou Mais ou menos Mas eles eram todos Tanto, tanto, tanto Desprovoados Olha Nunca fizemos pecados mortuais Oh, se não és tu enganado No meu pensamento cai piora Tu se estiveste assim Tanto te namorou Já não estás com a não Oh, não Certo que a menina Não me percebeu bem Eu perguntava Se já roubou alguma coisa Alguém Não me referi A pecados carnais Roubar? Sim Eu Nunca na minha vida A nascer Três varas de linguiça A uma vizinha Mas é porque ela tinha lá a paz Olha Olha, para já Não a posso admitir com o Freire Mas procure isso Calma Mas olhando ao seu cativeiro Oh, meu feio Calma Estou me dando Ao seu cativeiro Se quiser pode ficar por cá Como ajudando no giro O nosso jardim Posso, posso Ah, seu padre Isso, pode ser para cheia Pode ir andando para o jardim É para a coisa Porque Estou bem andando Olha, seu Giz Ninho Aqui tens uma jardineira Estou me guiado, rapaz Estou me guiado Não, não Espera lá Tu não me dás dar cabo Da mangueira Há que eu creio Creio, creio o que? Olha cá Eu já peguei Em muita mangueira Sim, tenho E já arreguei jardins Seis anos E meio Em eito Estavam Ah Mas só que a minha Já está de maneira Que tem que dizer Com muito, muito jeito Tá É para o jardim Como a experimentar Nova vida Nova greia Pois é lindo Que enamorar Tô com o peito Com fracos e freiras Tanto é tão calmo O que ocorreu Tanto o peço Do internecente Pois já vão ver O pé de pé Que tem que dizer Que tem que dizer Que tem que dizer Que tem que dizer Oh, o que é? Ela era para medir Mangueira Isso é para trabalhar Para poder-se os bolos Algo há Ah, mas estou a esperar Que eu vou meter ali Na tornoira Vamos lá Mato-te na tornoira Olha lá Começa Ó, rapariga Tu querias mesmo Vim para freira Pois já sabe Que queria Queria Aquele que te vou A madra Que não me quis aceitar Ah, mas estou a meia Tu toma Mas és juiz Nesta mioleira Uma rapariga nova Desta maneira Tem que arranjar Um homem para casar Ah, gente Os homens Não gostam de mim Isso E já vi Ó, Teresa Oh, mas estou a seguir Isto não é bem assim Olha lá Eu então Gosto bem De ti Ah, gente Tu gostas de mim Oh, é muito bom Espera aí Espere aí Que eu tenho uma coisa Para dizer Diz É que eu Sim Portuíos Toma a paz de nós E é portuíos É mentira É verdade Ah, sim Mas é a mesma Oh, oh, oh Mas as freiras Não podem saber Que a gente anda a namoroar Não, tu as estou Luquia Aqui dito Não há namoroar Calmada Oh, elas se apanham E a gente a fazer pecados Bota logo a gente a andar Oh, oh, oh Olha, para aquilo que é vez Isto aqui dito Vive-se muito bom Ah, estou não Olha Elas dão Como ida Roupa lavar E caminha E caminha Olha, gente E É respeito Não respeito Não há respeito Não há respeito Nada E não há respeito Ah, ah Ah, sim Ah, sim E se eu E se eu Fizesse assim Um beijo fugido E um apoiado escondido Um boijo Arrâmbarei um boijo Estivesse uma coisa perigosa Ah, sim A samada Aparece por aí Ah, sim A gente pode ser bom Ah, sim Olha, sim Que coisa gostosa Não há Deixa aquela manhã Esperando Mas não pode entrar aí outra vez Ou que a pôr Taca-se a menina Alarga A gente a mão para o povo O chão É só para o lado Liga a maneira Para o guardo-lógio Senhor Senhor Senhora O que fomos? E que tal é a miúda? Ela é jeitosa para jardinar Oh, mas Ela dá-me uma grande ajuda Oh, isto é uma mulher desalmada Para trabalhar E se ela acha que é uma boa donzela Séria Sério E verdadeira Oh, seu pai Bondade igual àquela Não há Olha, a planta Que cai nas mãos dela Cresce mesmo que na queira No fundo, no fundo Sim No meu intento É certificar-me da verdade É que eu só aceito o nosso convente Quem partilha a lealdade Acho muito bom Sim, senhora Não sabemos ela quem é Não Nem de onde vem Se é mulher de mal Ou de bem Nossa, para lá Estou uma mulher boa Se é educada Ou desobediente Olha, senhor Giro Sim O senhor com todo o seu jeitinho Claro Que vai a apalpando devagarinho Ah, está na rua E depois vai a desenhar a gente Oh, senhor Neto O senhor pode que há descansado Que faça que aqui O senhor me está a pedir Olha Enquanto ela deixe-a E nunca vou-lhe parar Dá para o pai Isso lhe posso garantir Oh, seu pai Estou com o vestido de luta Oh, seu Veja se sabe tudo a respeito dela Sim Precisamos dessa informação Sim, senhora Agora Vamos todos para a capela Está na hora de oração É, ó Mas temos mesmo que ir rezar É mulher Não ouviste ela Não ouviste ela Fui para a capela Ah, não Fui para a capela E acabou Não, senhor Vá-me desculpar Mas desta coisa de ir rezar Isto não calhava Nada Mas tem que ser 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 É para rezar É para rezar É para rezar Mas o cruz este é minto Senhor Senhor rei da natureza São os cernos Somos cernos ao teu serviço As tuas graças por todas reparto Em bolsa da mesma mesa À meia-noite Vai ter comigo Ao meu quarto Vê se deixas a luz acesa Senhora 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 Vocês não nos estão a acompanhar Ei, senhora Creio que estão rezando Uma oração diferente Oh, Três Aquela já nos apanhou Que oração era aquela? Ah, Madreia Aquela oração que ele estava a dar Que ele encontra as coisas ruins Irmã Coisa-se Ainda por experimentar Nova vida Nova soneira Sentindo que ele é namorado Do teu vento Com pratos e freiras Cabo de atalto O teu vento Ao teu vento Lua para o seu Pois já vão ver o vento O teu vento Que ele há de sair a fazer Oh, Três Oh, meu amor Ai, tudo às cabe do coração, rapariga Ah, essas freiras O mesmo apanho-te do duro Do outro que o levou em colchão Ai, meu Oh, Mãe Mas em que quarta Aquela estará? Não é naquilo Oh, Mãe Vocês querem ver Que amanhece E eu não a acho Oh, Gi Oh, Gi Estão aqui, tu anda para cá Dá-me um abraço Ah, de bom Já sei Ah, Gi Ah, Gi Sim Tu és tanto que tu és Sim Tu és boa luz Tu encandeias É, mas Oxalá É, a gente estava a parar o inferno Por causa das tuas ideias Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Nada, nada Nada, nada Quero dizer Entado ali no meu quarto Ali a descansar E eu ouvi assim uns remontes E então Ele lembrou-me via Ou que resolveu para via a janela a ver Se João Fanica estava a roubar os seus poucos É verdade, é verdade É verdade Amoró Não há nada Mas não há nada 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 Mas não há nada Não há nada Ah, Efu Olha que aqui não vos falta nada E se a malece, se descobre esta aliada Vá expulsados deste convoito E se que a irmã está muito bem aqui E que este convoito isto é um mar de rolo Mas olha Olha que a vida lá fora Também tem imensas coisas maravilhosas Ah, está, está, agora E para vos dizer a verdade, eu vim para aqui em Tim Ribeiro. Ai, qual está a pena, mas queres? Isto sempre foi o meu lar, mas falem-me vocês agora da vida de lá de fora e que me vieram aqui parar. É, senhora, a vida lá fora é cheia de liberdades. É. Olhe, e raramente há dia de gil. Os portos aqui são o que fazem. Se quiserem. Os homens, eles vão para as historiadas, para onde é? Olhe, irmã, vou poder lá para as cracas, são tolas. É isto tudo. Barriga cheia. E as mulheres passam a vida a mexericar. Nas vidas de cada um. É, ia serrar, ia serrar. Como é que há gente no convite, certo? Tim, tim. Serrar. Mas eu ouço que as mulheres casadas, dentro dos termos devidos, por vezes estão maltratadas e sofrem muito com os maridos. Calma, isto é caramba, muito caramba. Essa coisa dos maridos é que mandarem. É para, para. Hoje em dia já na Sousa, ouço. Se eles não fizerem aquilo que lhe mandam, eles levam, mas é para a puta da cara para fora. Pois a irmã não sabe que aqui há dias o mesmo zinquebreguiê. Cá, e os gravieres? Ah, então não. Quis é cacer o lombo à sua marinha. Ai, irmã, ela vem uma coisa para lá acima, olha. Ela encavou-lhe um pontapé de um arretel, que é o que lhe ia crujando da caneta. É o que lhe há. Mas um garretel é um garretel é um garretel é um garretel é um garretel. O melhor a irmã nem se quer saber, porque isto pode é dar cadeia. Dar cadeia? Um garretel dá cadeia, dá. E festas, e festas. Há alguma coisa estranha? Ai, ai, ai. Ai, as festas do verão. Ai, as festas do verão. Ai, e as danças de carnaval. E as festas de São João. É verdade. Mas olha, também há lá fora pessoas de brecas. Oh, então. E há aqueles que eu não sei como é que é. Mas olha, passam em festa a vida inteira. Em duas ou três discotecas que a gente tem, cá adentro, na nossa Ilha do Centro. É, e as músicas lá fora. Nada ou somo como essas aqui dentro do convite. Ou nada. Ou nada, irmã. Só músicas ligeiras, assim como o Voidzete. Olha, tem umas que começam desta maneira. Bom, xe bom, xe bom bom bom. Ai, não há cada vez que se tique a gente, senhor. E se a Madre aqui vier. Calma, calma, calma. Ai, a Madre já não há nada muito. Mota, mulher. Olha, a ser o que diz que faz. Oi, o que faz aí? Bom, xe bom, xe bom bom bom. Vieta, senhor. Bom, xe bom 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 bom. Ei. Androite. Mas se a Madre vier assim é. Calma, Madre, a Madre já na sonha, na resmuga, na segunda. Nada. Nada de atacar a ladrinhas. Menos, é. Eu gosto de mexer. Olha, agora temos que acordar segredo. Sim. Mas antes de me ir embora. Sim. Digam-me vocês o que são essa coisa de escotuecas. Ah, senhor. Estes escotuecas é assim umas salas grandes como esta. É. Onde esta malta medona, essa pecorinha que não pesta para nada, vão ouvir-lhes com músicas medonas. Os rocos, as valsas. É. 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 Onde os homens perdem as plantas e as mulheres são as minhas calças. É. É. Onde os homens perdem as plantas e as mulheres são as minhas calças. Onde os homens perdem as plantas e as mulheres são as minhas calças e as mulheres são as minhas calças e as mulheres são as minhas calças. E a vôvoo lá é aquela em Nathos que estou a acarar. Oh, oh, oh. E ela à volta para lá vai casa em que hora e à volta para cá já vem a nuca. Tompa. Tompa. É pistola bem-a. Estou enfiado. Está a beber-a-jum-estup, caraca. É pistola. Madre. São duas pessoas sem estrenura. E já darão a prova suficiente. A Madre não acha que estava na altura deles vestirem os hábitos como a gente. Talvez tenhas razão. Mas, primeiro, eles terão de fazer parte do nosso grupo de coral. Senhor Gil. Senhor. 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 As coisas como vão? Oh, Madre. Isto não vai nada, nada mal. Isto vai grande. E a menina Teresa? Eu já gosto, seu padre. Gosta de cá estar? Se gosto, seu padre. Se gosto. É abençoada a hora de reparar aqui este pompejo do amor. Jardinar é a vossa área. É sim, senhora. Mas, se não levam a mal, venham. Eu quero que façam parte do nosso grupo de coral. Ei, que estupou, cá está agora que me apostou para nada. É, mulher. Tu queres ver que aquela tola vá com a gente a cantar? Ah, má. Eu gostava-me. Mas eu sou muito desafinada. Calma, estamos aqui para ensaiar. Brouxo. Vamos ensaiar. Ensaiar, mas ensaiar, isto é que parece uma... Escrito. Atenção. 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 Senhora! Senhora! O que foi? A minha postura aqui é? De facto, nota-se uma certa desafinação. É, mas eu já tinha as ias. Mas, irmã Goretti, fica-vos em cair. Ai, a gente sai de uma meia de senão. A gente tem que parar aquela mulher. Irmãos, atenção, vamos recolher. Ai, ai, vai, toma-me a maçã, mas eu vou tomar a mão para fogo. Olha, mete-te onde seu lugar, quem é assim? Oh, Gil! Vem ao barril! Banda mais uma caneca. Senhora, dá a vontade de os perdoar. Eles não sabem o que fazem, pai de Zé. Estas almas, elas vão transformar o nosso convite. É, pequenas, isto é que te faz espetar. Olha lá, a dançar nunca ninguém pegou. Estão ouvindo? Sofia, acho que vou experimentar. Olha, se tu vais, eu também vou. Dá-me outra dançada. Faz de ser bené, bate-me outra dá 그래도! Vai ao barril! Dobra. Vuta... Vê! Vá da mar.. Abre Maria, jacobRE.. Eu e amado, acabamos de decidir, olhando ao vosso comportamento que vocês, os hábitos, vão vestir e passam a fazer parte do nosso convento. Ai, que tal a pecoria? Ah, Sr. Pado, parecia-me que isto estava tanto banho assim, não havia de sediar. Não havia, e não é nada, porque penso que há cá a vim, eu ainda vou perder aqui por causa da minha virginidade, da minha liberdade. Ah, não, não, todas as freiras têm a sua liberdade, rezam, brincam e levem uma vida de quimera. Que me é, Jani Moran demais, que é a minha operação, não é, não é, não é, não é. Yes!!! Oh! Yes! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Aqui? Sim! Vive-se em paz e amor! 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 E agora vem comigo, por favor, que o Zap está lá fora à vossa espera! Pronto! Pronto! Lá se vai o nosso romance eternamente! Pegou-lhe o fogo! É, raparita! Vão dar cabo as nossas vidas! Já vem! Oh, Tereza! O que é que vai ser da gente que aquelas cozes assim muito compridas? É! E não é nada efez com a enfreira que aquelas cheias compridas daquela maneira... Ai, tu vá um estravó! A tua navarra, bonita! A tua navarra! Mas ora cá! A gente, mesmo assim, a gente vai se ver, nem que seja, para calado! Estou destruindo! Estou destruindo! Estou destruindo! Que aquela roupa não há de ser assim tanto, tanto pesada que eu não a posso avançar! Não é nada efez com a enfreira! Já vem! Estou destruindo! E se eu tenho, não é nada efez com o que eu não a posso avançar! Mas já morriu o reservente Que atriz aqui de prazer Ao meu Senhor louvado sejas Ao meu Senhor louvado sejas Sejam bem-vindos ao nosso lar O nosso reino não terá fim Mais duas voltas vão-lhes contar No seio do nosso jardim Oh, três anos que vá uma surra Que tem tanta roupa em cima de mim Hoje... Sim Eu estou a soar que nem uma burra E cá nunca senti tanto calor assim E... Não admito tanta ás na idade Como podes ter esse pensamento destruído? Se vocês continuarem a cantar Ou então o que sabe isso aqui Ok? É, e olha cá E tu? 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 Então ela vai... E que alguém daí é a alpha superior E o tu Aria da ITOR Então que a gente aqui arriscar Oh! Há那就 tal Basta.. Nem acredito-me que estou a ver. Vocês não são dignos da confiança de quem aqui habita. Eu não te disse que isto ia acontecer. Ah, Madre, ah, Madre, mas se a Madre não gosta desta música, a gente bota o Ita de Salvador. Mas não Ita, mas rua! Rua já nesta hora. Tanto pecado jute, eu nunca vi. Ih, caramba, é que a gente lava tanto de banho agora. Olha lá, vamos ver, Bela. Está bem o couro. Espera. Espera, por que couro? Vocês vão-se embora, mas os astros ficam aqui. Ah, senhor! Está me desão, meu curo? Ah, senhor! Ache que tem vergonha, esses poesias de essa gente tola? Se tem, não tem. Olha lá! Se tem alguma coisa em alguém, nem eu nem a três, é que somos os que expulsores. Está bem? Eu acho bom! Taparem os olhos de o dedo também ao... Ah, mas sempre me desfui! Para evitar alguma cena de verdade. Pega lá! Pega lá! Pega lá! É para os peregrinos e pega-nos a pereira! É para os peregrinos! Olha que teus ticos! Vem cá aqui esta pereira! Pega lá! Pega-nos! 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 Vem cá que os peregrinos na presidência! Pão só! Nossa! Tudo de culpa tua! Tudo! Isto é que foi um azar, raparí! É pequena! Que o sefruí que está lá fora na rua A gente vai encartear! Ah, gente! Eu acho! Sim! Que a Madre teve razão quanto a queira! Precou-lhe! Precou-lhe! Ora, no fim das contas Isto é uma casa de respeito, de oração e destino! É, é! E de jeito dos frotes! E as freias já estão! Ah, sim, sim! Qualquer dia Eles iam refrear este convoito aqui, mas era depois Para cima! Para cima! E o experimentar! Nova vida! Nova moreira! A gente vai querer aguardar! Lutou-lhe! Com frases e feiras! A volta ao calmo! O conflito! Ao começo do entendecer! Eu já voltei o pé no fim! O que é a treza? Aqui vem pra ser! De cá saiu a joia treza! Com a vida para o mundo cá fora! Com a mania da sua expertise! Eles tiveram que mandá-los embora! E o fim que para nós já é chegado! Peço o vosso perdão por favor! Se porventura vos tenho embaçado! Com a história do convento do amor! Veja comigo o experimentar! Nova vida! Nova moreira! Sentindo o que é namorar! Do convento! Com frases e feiras! Veja comigo o experimentar! Nova vida! Nova moreira! Sentindo o que é namorar! Sônia Ruberti! Tchau! 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 Amém. Amém. Na certeza que aqui cada qual é um amigo. Se a saudade pudesse fazer-nos voltar atrás, Reviver a nossa vida em todo o seu sentido, Ficaria o mais tranquilo dos que viveram com paz, Redorando o seu amor aos que a paz tinha o perdido. Essa paz que um dia alguém disse que havia Dentro do coração das crianças. Esse tal Galileu, essa esperança nos deu, Um sermão das manhã de coração. Não chores, oh coração, por já teres que partir, Pensa sempre que amanhã mais um dia vai chegar, Porque se choras assim não tens tempo para sorrir, Não tens tempo para sorrir, É não ter tempo para amar. Não te deixes abater na hora da despedida, Um dia has de voltar a este lindo salão, De viver momentos lindos que tiveste em tua vida, Por isso o último morro que não chores, Oh coração! Se insistes achamar quanto��oste, Seه estes chorar, Neste tempo hava encantar, Enfastar a dor que tens em ti, Modelte confiança com valente esperança, Mas para o lado estaremos aqui Deixo aqui um convite com enorme alegria Faço com sinceridade por dever e por amor Parece um dia passar lá na minha freguesia Eu vos podrei gentribuir um pouco Deste calor Sou de onde nasce o sol que aquece com o seu lume Nossos montes, nossos vales, nosso verde e gente do prazo Sou de onde nascem as fontes, perto da terra do cu Sou do sul, pé da montanha, sou da fonte Te dou bastardo Foi lá que eu nasci Que até hoje vivi E é lá que eu me sinto bem Lá casei, lá fiquei Lá um lar encontrei Lá nasceram meus filhos também 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 Lá nasceram seus filhos também Às ver Amém. 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 Amém.